Prefeitura de Limeira informa. A festa junina municipal será realizada nesta sexta-feira e sábado no Parque Cidade com entrada franca. A praça de alimentação terá comidas e bebidas típicas. A festa junina é uma festa tradicional do município, toda a população está convidada. Agora num novo espaço no Parque da Cidade, já se adaptando perfeitamente a esse tipo de festa. Então estão todos convidados, a entrada é gratuita. É momento de curtir essa nossa tradição tão grande que é a festa junina, com grandes atrações musicais e também com comidas típicas.